Olá, eu sou a Camille Raupe e eu voltei para mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os acessórios mínimos para começar a fotografar. Algumas pessoas me perguntaram quais são os acessórios que a gente precisa ter para começar. É uma questão bem difícil, porque quando eu comecei eu não tinha nada, eu não tinha nada mesmo. E na verdade eu nem sabia o que eu precisava ter. E eu descobri com o tempo que tudo é uma questão de planejamento. Mas a gente tem fases na nossa vida, na nossa carreira profissional, que a gente dá atenção mais para algumas coisas do que para outras. Hoje eu acredito que ter acessórios é muito bom para criar uma infinidade de fotos grandes, porque a gente aprende a fazer as poses e nós temos uma quantidade limitada de poses que a gente consegue fazer com o bebê. A gente consegue fazer variações em cima dessas poses, mas elas são limitadas. Então o que faz com que as minhas fotos sejam diferentes umas das outras, não sempre a mesma coisa, são os acessórios. Por exemplo, eu posso fazer uma foto com uma manta, o bebê no puff, numa manta e ele peladinho, sem nenhum acessório, vai ficar lindo. E fica muito bonito mesmo. Mas se eu tiver só uma manta e sempre fizer essa pose do bebê no puff, sem acessórios, ou às vezes só com uma assim, eu sempre vou ter fotos repetidas. As minhas fotos vão sempre ficar iguais. E isso não faz com que a gente vá gerando criatividade. Quanto mais a gente cria, mais a gente tem vontade, mais a gente consegue criar coisas legais. Então quando eu tenho mais acessórios e saber fazer a composição também é bacana, a gente consegue criar uma infinidade de fotos com aquela quantidade limitada de poses que a gente tem. Então eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu também não tinha nada. E até eu trouxe aqui, eu peguei esse cesto que era da minha mãe, ele tinha uma alça aqui assim, então eu cortei a alça e esse era o cesto que eu tinha. Era um cesto de frutas que ela tinha há muito tempo, é um cesto bem velho. Eu uso ele ainda aqui, ele tá bem velhinho já, mas eu gosto bastante dele. Era o único cesto que eu tinha. E eu não tinha mais nada. Eu nem sabia da existência dos wraps ou da importância deles. E quando eu era pequena, minha avó tinha me ensinado a fazer tricô, crochê, mas eu sabia fazer um ponto só. Então eu comecei a fazer as minhas toquinhas, roupinhas a partir dali. Então o que eu fazia? Eu ia na loja de lã e via as cores que eu achava mais bonitas e comprava. Porque já que os meus gorrinhos vão ficar tudo meio parecidos, porque eu só sei fazer um ponto, eu vou comprar cores variadas. Então eu vou ter uma infinidade de toquinhas, com cores legais e eu vou ter um monte de acessórios. E eu tinha. Daí depois eu comecei a mesclar duas cores, a fazer estradinho. Só que o que acontecia? Nem tudo que eu fazia combinava. Porque eu pegava cores que eu achava bonita na loja. Mas eu não pensava, eu não planejava o meu ensaio. Eu não fazia, poxa, essa cor precisa combinar com aquilo lá. E eu não pensava nisso, eu não planejava. E eu não planejava não porque, ah, não quero planejar. Eu acho que, como eu disse antes, a gente tem fases na nossa vida que a gente dá mais atenção para algumas coisas do que para outras. Então o que aconteceu comigo? Quando eu comecei, que eu comecei a aprender alguma coisa, a minha maior preocupação era fazer o bebê dormir. Então eu ficava muito preocupada em como é que eu vou fazer o bebê dormir, as técnicas para ele dormir, como que eu vou fazer, será que eu vou conseguir, será que eu vou conseguir. Daí eu chegava no ensaio, eu ficava muito preocupada em o bebê dormir, se eu vai conseguir dormir. E aí quando eu conseguia que ele dormia, eu colocava na pose, se a pose não ficava tão perfeita, não tinha problema, mas eu estava conseguindo que o bebê dormisse. Depois que eu já estava um pouquinho mais de prática, eu percebi que nem sempre ele dorme, mas eu consigo fazer alguma coisa com ele, com um sono não tão profundo, eu comecei a me preocupar mais com as poses. Então eu comecei a perfeiçoar um pouco as poses, querer explorar um pouco umas das poses mais difíceis, passar da pose que eu sabia fazer no puff, passar ela para um probe. Então eu comecei a me preocupar mais com as poses. Depois que eu me preocupei, já estava bem nas poses, eu comecei a me preocupar com a luz. Poxa, é um negócio que eu não me preocupava, então eu tinha aquela incidência da luz, e se eu usava a luz rebatida, se eu usava a luz natural, flash, onde que eu tinha que posicionar o bebê, o que as sombras podiam fazer na minha fotografia. Então eu comecei a me preocupar com isso. Depois, num outro momento, eu comecei a me preocupar mais com a composição. Poxa, por que minhas fotos ainda não estão tão boas? E comecei a estudar mais essa história das cores, e me preocupar com a composição. Então, no final das contas, depois tem o processo do tratamento, e a gente sempre vai encontrando coisas que a gente precisa aprender para aperfeiçoar. Então é um longo trajeto. E eu coloquei para mim como um aprendizado que é sempre importante a gente aprender a essência da fotografia para a partir daí a gente saber o que a gente precisa estudar. Eu só fui descobrindo isso com o passar dos tempos. Hoje, eu sei o que eu preciso aprender antes de fazer o primeiro clique, o que eu preciso planejar antes do primeiro clique. E é o meu método de aprendizado hoje. É a essência da fotografia para depois dar o primeiro clique. Então, voltando aos props, eu comecei com esses aleatórios. Então, eu vou falar sobre alguns acessórios básicos, que é bom a gente ter para começar. Mas é importante a gente saber que, por mais que a gente tenha esse mínimo, é legal depois ir acrescentando um pouco de acessório para a gente poder criar mais coisas. É possível criar com poucas coisas? Sim, é possível. Dá para fazer coisas lindas com poucas coisas. Mas quanto mais a gente tiver, menos monótono vai ficar as nossas fotos, porque a gente vai conseguir criar muito mais. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa é a manta de puff, que são as mantas que a gente vai colocar no puff. Essa daqui, eu separei algumas cores que são as neutras. Essa daqui é de mohair, essa daqui é de fio. São duas texturas diferentes e são cores. Essa daqui é uma cor neutra, dá para usar dos dois lados. Tem dois desenhos. Essa daqui também tem dois desenhos, tanto no lado direito quanto no avesso. Então, é bacana. Então, mantas neutras para a gente começar, que dá para usar com menino ou com menina. Eu coloquei essa manta aqui, que eu gosto muito. O nome dessa cor aqui é Erva Doce. É bem bacana porque ela é uma corzinha bem neutra, que não é tão explorada por ser verdinho, mas dá para compor bastante coisa. Por exemplo, uma menininha, dá para colocar uma sainha aqui em cima, fica super bacana. Ou se for colocar um menininho, dá para colocar o gorrinho, que fica legal. Dá para pôr bastante coisa aqui que fica bonita. É uma cor neutra também, né? Então, as mantas de puff é legal ter. E eu coloco no mínimo, no mínimo dos mínimos, ter três wraps. Só que o wrap é um dos acessórios mais importantes para acalmar o bebê, para fazer com que ele durma. E se em algum momento durante a sessão ele vir acordar, você vai precisar do wrap de novo para enrolar. E se você já está enrolando ele para fazer ele dormir alguma coisa, nada mais justo do que já fazer uma foto com ele enroladinho e aproveitar a situação. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui três tipos de wrap que eu tenho aqui. Esse daqui é o wrap importado, que todo mundo conhece, que são os favoritos, né? Tem uma elasticidade bem grande, bem grande. Para enrolar o bebê nesse tipo de wrap, tem que ter bastante prática, fazer ele bem apertadinho, porque no começo a gente tem um pouco de medo de enrolar o bebê, de apertar muito, achar que vai machucar o bebê, porque senão qualquer mexidinha ele acaba se soltando. Tem esse daqui que tem uma textura legal, que é um wrap de fio, até da mesma cor que eu tenho o erva doce, também tem bastante elasticidade, é bacana, ele tem uma textura diferente do importado, então dá para diversificar. E esse daqui que é um wrapzinho que tem bastante transparência também, ele também estica bastante, ele é mais trabalhadinho. E o legal desse daqui é que ele já vem com um gorrinho, né? Então já vem com um acessóriozinho, já aproveita ali. Então o que eu coloco? No mínimo ali, três, que a gente pode escolher uma cor neutra, uma cor para menino e outra para menina. E o mínimo, né? A partir dali, começar sempre a comprar pelo menos um, a cada ensaio que entra, né? Eu acho que quando a gente usa o cesto, é bacana ter um cesto, pelo menos para começar, porque não vai fazer só a foto no puff, então tem que ter um cesto. Eu meço o tamanho do cesto aqui pelo meu braço, se o cesto tiver essa abertura, eu sei que o bebê vai entrar aqui confortavelmente. Então um cesto grande desse, eu consigo trabalhar com o bebê deitado, e também consigo trabalhar de frente com o bebê na posezinha aqui do apoiada de queixinho. Então eu consigo tirar foto de frente e de cima, eu consigo aproveitar bem. E para colocar o bebê aqui no cesto, está legal ter ali pelo menos uma ou duas layers, né? Que pode ser esses pelos, que são bacanas, dá uma textura bacana na fotografia. Então tem várias cores neutras que dá para usar tanto para o menino, quanto para a menina. Existem também os coloridos, né? Mas eu acho que para quem está começando, colorido não é tão bacana, porque não dá para diversificar muito com o menino e com a menina. Então esses pelos são bem legais. Tem essas mantas que são fofinhas, a manta máxima, né? Que são fofinhas, dá para usar como layer, tem as cores neutras, bem legal. Então pode montar aqui um probe aqui com o cesto com o pelo, com uma layer, colocar o bebê com uma roupinha ou enroladinho no wrap. O bacana do wrap também é que pode usar como layer. A gente pode colocar aqui o pelo em cima, coloca o wrapzinho fazendo uma layer e coloca o bebê em cima. E dá para fazer sem a layer, sem essa outra layer de wrap, que já muda um pouquinho. Outra coisa legal também, usou o cesto aqui mostrando o cesto, dá para pegar essas mantas também e colocar por cima, cobrindo todo o cesto, sem ver ele. A gente consegue ver só o chão e o bebê aqui, bem forradinho por baixo, para o bebê não ficar tão afundadinho, né? Também dá para fazer, dá para diversificar. Com poucos acessórios dá para diversificar. Essas mantinhas aqui são fofinhas, elas são bem gostosas, também dá para diversificar bastante, não só no cesto. E elas são bem baratinhas. E depois os mimos, né? Essas daí são as coisas, o mínimo que a gente tem e os mimos, que são as roupinhas, essas coisas, essas a gente precisa ter um pouquinho mais para poder diversificar um pouquinho. Então, aqui tem roupinha, calcinha, tem esse outro tipo de calça, tem gorro, sainha. Eu tenho aqui, eu separei alguns headbands, que é muito legal para menino, né? Tem vários tipos de headbands. Headbands é legal, porque no mesmo cenário, a gente consegue mudar um pouquinho o ângulo, um pouquinho a pose e mudando o acessório, a gente já tem uma foto completamente diferente. Então, para menino é legal diversificar com headbands. O menino já não tem essa facilidade, né? A gente não tem a headband, então tem que variar. Com gorrinho, com calça, com alguma coisa que marque que seja menino ou usar sem nada mesmo. Esses lacinhos pequenininhos, eu gosto bastante deles, porque dá para usar em cima do gorrinho também, né? Coloca o gorrinho no bebê e daí coloca só o lacinho aparecendo aqui por fora. Deixa eu passar aqui. Só o lacinho aparecendo assim por fora e já fica bem feminino, já fica bem bonitinho. Dá para usar na menina, dá para usar no menino, o gorrinho, e na menina com o lacinho, dá para diferenciar. Então, a gente fez uma listinha básica do que a gente precisaria se fosse começar hoje. Então, a gente colocaria aqui duas mantas para puff, três wraps, vamos ver aqui, três wraps, três wraps, um cesto, esse daqui é um outro modelo de cesto também, se a gente for medir, não cabe. Então, o bebê não cabe deitadinho aqui. Então, esse é o tipo de cesto que ele é mais alto, que a gente pode usar naquela pose do queixinho, onde o bebê fica encaixadinho aqui com o corpinho mais ereto e não tão deitado, né? Então, um cesto e pelo menos um gorrinho e alguns conjuntinhos, um ou dois conjuntinhos para poder usar ou conjuntinho, ou só a calcinha, ou só o gorrinho, para fazer um começo e pelo menos duas layers aqui. Duas layers para a gente começar. Seria esse montante de coisa aqui para começar para ter o mínimo de composição e dentro dessas coisas que foram escolhidas, poder usar um com o outro. O wrap com o gorrinho, depois uma das roupinhas com a layer lá, com o pro, conseguir diversificar dentro dessas coisas. Então, aqui por baixo ficaria em torno de 600 reais. Inicial, mais uns 200 reais de puff. Então, a gente tem que considerar que o primeiro ensaio vai ser para esse primeiro investimento. Esse primeiro investimento onde a gente vai começar a fazer nossas criações e começar a produzir fotos bonitas para que venham os próximos clientes. E é legal o que eu fazia muito era separar por ensaio o quanto daquele ensaio eu podia investir em novos acessórios. Então, eu colocava em torno de 10 a 15% que eu recebia dos meus ensaios e eu colocava para comprar um novo acessório. isso quando eu tinha poucos ensaios às vezes aparecia um bebê a cada dois meses apareciam poucos, né? Então, eu pegava por ensaio depois de um dado momento quando eu comecei realmente a sobreviver a viver da fotografia que já vinham mais ensaios então eu pegava por mês por mês eu separava 400 reais por mês onde eu podia gastar em acessórios e a gente sabe que existem acessórios que custam mais de 400 reais quando eu investia mais do que 400 reais por exemplo comprei uma caminha uma coisa que custou 500 reais então eu deixava no mês que vem já não era 400 era 300 e só quando eu conseguia aumentar o meu ganho mensal que eu começava a aumentar um pouquinho os meus as minhas compras hoje eu tenho patrocínio então eu ganho muita coisa desse meu patrocinador mas mesmo assim eu compro outras coisas então eu estou sempre investindo porque eu sei que eu vou conseguir criar coisas novas e uma dica legal para quando for comprar as coisas é não comprar coisas aleatórias eu escuto muito quando as pessoas vão comprar eu participo muito de feiras e de eventos e as pessoas falam não, mas o rosa eu já tenho então eu quero ver outra cor mas o que adianta a gente comprar cores aleatórias só porque a gente acha bonito tem que ter um planejamento então é legal a gente comprar coisas cores que conversam cores que que tem conexão uma com a outra porque acontece eu coloquei lá por exemplo aqui o bebê dentro do cesto com essa com essa com essa layer e coloquei aqui o primeiro conjuntinho primeiro eu planejei isso daqui se o bebê fizer xixi nesse shortinho antes mesmo de eu ter usado de ter fotografado não dá tempo de fotografar de novo eu perdi se eu não tiver outra roupinha dessa cor eu vou colocar uma roupinha sei lá uma cor nada a ver não sei uma cor nada a ver ele já ficou fora daquilo que eu tinha planejado até pra minha composição do livro no final e ele pode não gerar um resultado tão positivo tão bom quanto a gente estava esperando por falta desse planejamento então ele fez xixi fez com o cor não consegui fazer eu já tenho uma outra pra substituir na mesma cor e o que que acontece enquanto eu estou aqui usando o bebê na pose eu estou usando com esse gorrinho essa calça eu mudei um pouco o ângulo eu tiro esse gorrinho e coloco um outro modelo de gorrinho eu coloco ele já num caimento aqui do lado eu já pego um outro ângulo depois eu coloco um rack por cima desse bebê pra fazer um charminho mudar um pouquinho e já mudo o acessório de novo coloco aqui numa headband e pego um ângulo de frente então com a mudança de acessórios eu mudando aqui no mesmo contexto nas mesmas cores que eu estou trabalhando e mudando os ângulos eu vou tendo fotos totalmente diferentes e o fato de eu ter mantido a minha cor inicial a minha cor o meu planejamento inicial faz com que depois na hora de montar o álbum eu não tenha um carnaval de cores eu tenha pelo menos numa lâmina fotos que conversam entre si então eu acho que isso é bem bacana a gente comprar coisas que funcionam que funcionam entre si não coisas eu já tenho rosa então agora eu vou comprar o lilás lilás com rosa não funciona então não adianta a gente ter rosa e lilás uma peste cada um se elas não conversam então é bom ter esse planejamento é difícil ter esse planejamento quando você tem poucas coisas mas dentro das poucas coisas comprar coisas que conversam e a partir dali começar a criar um pouquinho mais e de repente essa ideia de reservar um pouquinho de dinheiro para comprar depois mais alguma coisa e ir devagarinho comprando comprando até ter um arsenal mínimo para ter uma criatividade bem grande eu acho que que é isso eu espero que eu tenha tirado alguma a dúvida de algumas pessoas sobre os acessórios o que comprar o que não comprar o que precisa o que não precisa eu acho que o rap é o mais importante o rap é o mais importante que é o que faz o bebê dormir é o que mantém ele lá quietinho e depois a gente consegue explorar mais as poses espero que vocês tenham gostado vamos lá curtir se você gostou curte se você não gostou coloca lá não gostei compartilha tem o facebook vocês podem me seguir também que eu dou dicas eu estou adorando que o youtube está virando um vício eu tenho vontade de fazer vídeo todo dia é um negócio super bacana eu vou vendo as visualizações é muito legal eu estou gostando de verdade então comenta aí adoro ler comentário muito legal eu respondo todo mundo eu acho que eu respondo todo mundo se eu deixei de responder alguém avisa aí que eu vou responder mas eu respondo todo mundo que eu acho bem bem legal a gente partilhar essas experiências porque a gente só só melhora a cada dia então se você gostou eu volto aqui na próxima semana eu falei que eu não ia mais falar a data né então eu volto aqui no próximo vídeo e a gente se vê até lá